A pretensão vem expressa no documento do Programa Municipal Integrado de Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza do Governo da Província de Kwanzaa Sul. De acordo com o mesmo documento, no setor do comércio, pretende-se o aumento de pontos de vendas, fomentando o comércio rural, bem como assegurar a existência de reservas alimentares estratégicas e de segurança. A promoção do aumento da comercialização de produtos de origem, fomento do cooperativismo e a atividade comercial, estimular o comércio, distribuição e consumo da produção interna, bem como infraestruturas comerciais básicas, constam das ações. No domínio da agricultura, segundo o mesmo documento, visa-se o desenvolvimento de uma agricultura competitiva assente na reorientação da produção familiar para o mercado e no relançamento do setor empresarial. Reabilitar e expandir as infraestruturas de apoio à produção agropecuária, estimular práticas de natureza associativa e empresarial no quadro de estratégias integradas para o desenvolvimento da produção agropecuária, a criação de emprego e o aumento do rendimento da agricultura familiar constituem-se nos pilares do programa. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.